Música Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Esporte UESB hoje 19 de outubro de 2015, o ano já chegando na reta final mas o que não acaba é a emoção, é a vibração, é a cobertura do esporte da sua região só aqui no Esporte UESB que traz pra você o melhor do esporte deste final de semana do Brasil, do mundo, mas principalmente de vitória da conquista e região É isso aí gente, hoje tem muita coisa legal, tem Muay Thai, tem estreia do conquista na Copa Governador se preparem, mas antes você já sabe, por favor participe do nosso programa Esporte UESB, arroba uesb.edu.br pra mandar a sua sugestão de pauta, aquele abraço e arroba Esporte UESB pra seguir a gente no Instagram Vamos falar de CBF, Marco Paulo Del Nero pediu... não, não é essa CBF, não temos essa esperança de Marco Paulo Del Nero sair da Confederação Brasileira de Futebol Este CBF, que eu não sei falar o nome todo em inglês aí, é referente ao Muay Thai que teve uma grande competição na nossa cidade neste final de semana do nosso amigo Alex e toda a galera aí do Muay Thai de Vitória da Conquista, um grande abraço pra Samia Luiz nossa primeira apresentadora do Esporte UESB e grande praticante do Muay Thai, ela que estava também no evento põe na tela O fim de semana esportivo também teve espaço para as artes marciais A competition between friends, ou competição entre amigos, aconteceu na quadra do estádio Edivaldo Flores O evento foi realizado pela equipe Extreme Fight de Muay Thai e está em sua quinta edição É a quinta edição do nosso evento da Extreme Fight aqui em Vitória da Conquista e aí a gente ficou um tempo sem fazer e esse ano como a Extreme Fight está completando 10 anos em Vitória da Conquista a gente resolveu fazer um evento diferente, dividimos a equipe, pegamos a equipe em região, Vitória da Conquista em região e montamos duas equipes, como se fossem parecidos com o Intimente Fight Brasil, que são duas equipes, cada um lutando e no final a equipe vitoriosa, e aí todos comemorando a vitória e o aniversário da equipe Extreme Fight Ao todo foram 16 lutas de Muay Thai e uma de MMA A disputa foi entre duas equipes, a vermelha e a azul Seu Augusto veio pela primeira vez acompanhar o evento A expectativa é que o esporte está pegando aqui e a gente tem que prestigiar para poder incentivar o esporte e dar continuidade a um evento que tem que pegar aqui na nossa cidade Um dos que venceram seu confronto e levou o troféu para casa foi Danilo Araújo ou Danilo Blackburn, da equipe Azul Vitória conquistada através de muito esforço e várias horas de treinamento A situação é grande, foi muito suor que a gente derramou nos treinos, foi muito treino, muita garra, muita força Apesar de ser um campeonato entre amigos, não tem aquela rivalidade porque fora a gente ali na hora que sobe a gente liga e a porrada come Aí foi muita expectativa, treinamos demais, sábado, domingo, feriado, todo mundo treinando e ganhar é uma consequência, né? Foi muito bom Do Maitai para os campinhos de terra batida, para os campinhos de futebol amador de Vitória da Conquista com série A, B e C, meu amigo Pela série A do campeonato do Country Club Primavera, o Virtual Cred venceu a Alemanha por 2x1 Pela série B, Cabral e Confiança empataram em 1x1 mesmo placar de Sudoeste e Vitória da Conquista E o oficina Volkswagen venceu o Expressinho por 1x0 E pela série C, o G20 goleou o Esporte Espetacular por 4x0 e a CAF e o Rodoviário não saíram do 0x0 Pela semifinal do campeonato do Ipanema, o Sem Vergonha perdeu para o Comercial Queiroz por 1x0 E Ipanema e Ponte Preta empataram em 1x1, só que no jogo de ida o placar foi de 4x2 para o Ipanema Semana que vem tem final, não perde Por fim, pelo campeonato das Pedrinhas, o Pinguins perdeu para o Pânico por 1x0 E Borussia foi goleado pelos Sameados por 4x0 O Baba do Tchan e Estrela empataram em 1x1 e o Renegados perdeu por 3x1 para o Baba do Peru Eu fico imaginando o Baba do Tchan contra os Pinguins Se misturar esses campeonatos de vitória da conquista dá um samba do crioulo doido Mas não é por falta de emoção que você vai sair do seu sofá Vamos com emoção do rádio Hoje com Oscar Ulisses pela Rádio Globo de São Paulo Que narrou com muita emoção o gol de Robinho por cobertura em Rogério Ceni no campeonato paulista deste ano Não confunda que o Robinho esses dias marcou outro gol por cobertura no Rogério Ceni Mas foi no campeonato brasileiro Vamos ver o primeiro gol dele E o mais bonito na voz de Oscar Ulisses Rádio Globo de São Paulo Põe na tela Bate na metade do campo Robinho veio para o rebote Rogério fora do gol Robinho bateu Pro gol Do Palmeira Do Palmeira Robinho golaço Do meio da rua Dos campos de futebol agora a gente vai para as pistas de corrida de rua No próximo fim de semana vai rolar mais uma corrida muito legal aqui Uma corrida solidária para comemorar o dia das crianças Próximo domingo dia 25 de outubro é dia de corrida solidária Nós estamos com a Maria Rosa organizadora do evento que nos dá mais informações Maria fala um pouco para a gente do objetivo da corrida solidária A corrida solidária ela é dos corredores anônimos né As amarelinhas que as pessoas já conhecem na Olivia Flores E essa corrida solidária ela tem o intuito de fazer o dia das crianças né O da creche Joana Dark Que é situado lá no bairro Cardígio né Nós vamos levar alegria levar brinquedos presentes para essas crianças né Então esse é o intuito de fazer o dia das crianças mais feliz dessas crianças Muito obrigada pelas informações um bom evento Lembrando gente que eles vão sair aqui da Olivia Flores às 8 horas da manhã do domingo Natália Rocha para o Esporte UESB Amigão não sai daí não porque no próximo bloco sua tela vai tremer com tanta radicalidade aqui no Esporte UESB Patins, bike, skate e muito mais Não sai daí